Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Coensta, começando Comunidade na TV, programa da Federação Israelita do Rio de Janeiro, direto do alto do Corcovado, com essa vista deslumbrante da cidade, com a Pedra da Gávea, o fundo, o Jockey Club. Esse é um programa que mostra todas as notícias da comunidade judaica. Vamos assistir agora os destaques do programa de hoje. A Polônia é um dos países, no meu entender, e certamente de muitas pessoas, é o mais pró-Israel na Europa. A gente já tem que celebrar a fé, então a exposição fica ótima aqui, super pertinente. Um prato sefaradi delicioso, com Gilda Zuckin. No último dia 11 de novembro, o embaixador da Polônia, André Breiter, fez uma visita à Fierge para conhecer os projetos da instituição, estreitar os laços e promover um intercâmbio cultural entre a Polônia e a comunidade judaica do Rio. Na ocasião, ele foi recebido pelo presidente da Fierge, Jaime Salim Salomão, o diretor de cidadania, Israel Blasberg, e o presidente do Conselho Deliberativo, David Schipper. As nossas instituições do Rio de Janeiro, tem muita coisa que pode ser aproveitado e mostrado como experiência que deu muito sucesso. Tanto dos dois lados, assim como nós temos que mostrar a ele algumas coisas que nós fizemos que deu muito sucesso, e como ele também está trazendo. O embaixador André Breiter esteve no Rio para participar da cerimônia em homenagem ao dia da independência da Polônia e dia do armistício da Primeira Guerra Mundial, ambos comemorados no dia 11 de novembro. A cerimônia ocorreu no Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo. Dos cerca de 3 milhões e 400 mil judeus que habitavam a Polônia antes da Segunda Guerra, 3 milhões foram mortos no Holocausto. Após o encontro na Fierge, o embaixador conversou com o programa Comunidade na TV. Como está hoje a comunidade judaica na Polônia? É uma comunidade cada vez mais forte, que está renascendo, voltando às raízes, as pessoas recuperam o seu passado familiar. A melhor prova disso é que há novos rabinos, cada ano praticamente, novos casamentos dentro da religião. É uma comunidade local forte. Claro que depois do Holocausto a população pode ter sido massacrada, diminuiu de forma tão dramática que pouco a pouco as pessoas têm que não só recuperar as raízes, mas a consciência e talvez a mentalidade é a última coisa a ser transformada. Há judeus que foram adotados por famílias cristãs durante a guerra e hoje estão tentando redescobrir suas tradições. Como o senhor vê isso e o que a Polônia tem feito também para ajudá-los? É um processo delicado, que exige sensibilidade, porque muitas pessoas voltam às raízes, descobrem quem eram seus pais biológicos e de que cultura vinham. Mas é um processo perfeitamente possível. O meu ex-chefe, ministro, um dos maiores intelectuais da Polônia, o ex-ministro das relações exteriores da Polônia, Adam Daniel Rothfeld, foi um exemplo de uma criança judia que foi escondido por familiares polares, que o sábio depois ficou escondido num convento e graças a esse assalto, esse gesto corajoso, porque era punido com pena da morte, conseguiu sobreviver à guerra. O que se está fazendo hoje na Polônia para recuperar o passado da cultura judaica perdida no Holocausto? Nem tudo, graças a Deus, foi perdido, porque as duas culturas, durante quase mil anos, viveram de forma tão entrelaçada que hoje é fisicamente impossível separar essas culturas que vêm de pintura, música ou pratos típicos, que são facilmente confundidos, o que se perdeu certamente, mas no país todo foram muitos cemitérios, principalmente os cemitérios judeus, que devem ser agora recuperados, e são recuperados pouco a pouco, pelo Estado, pelas comunidades judias de fora, que não só financiam a recuperação, mas vêm à Polônia para praticar o culto, visitar os lugares de extrema importância. Como é o estudo do Holocausto hoje na Polônia e como isso mudou no país desde o fim do regime comunista? O cultivo da memória, eu acho que é exemplar. A Polônia está, como Estado e sua sociedade civil, guarda os lugares de maior importância, como os campos alemães de extermínio, que foram constituídos na Polônia, mantendo os bens. Além dos campos de concentração que todo mundo conhece na Polônia, Auschwitz, Berkenau, o que os turistas podem, os judeus, podem ver de cultura judaica na Polônia hoje? Agradeço essa pergunta, é uma pergunta muito boa. Além dos campos alemães na Polônia, que são um fator essencial na formação de um judeu jovem, para conhecer, é bom ver outra parte, sair, digamos, dessa esfera e ver a história e o dia de hoje do país, onde a presença da comunidade está crescendo, a presença dos homens de negócios de Israel, também é visível em várias frentes. O maior museu europeu de civilização judaica, que foi criado, construído no centro, no coração de Varsóvia, aliás, no terreno do antigo gueto, em frente do monumento dos heróis do gueto de Varsóvia. Como é a relação entre a Polônia e Israel? As relações são excelentes no momento. O presidente da Polônia, da República da Polônia, o senhor Komorowski, acabou de fazer uma vista oficial, foi a segunda-feira passada, em Israel, justamente. A Polônia é um dos países, no meu entender, e certamente muitas pessoas, é o mais pró-Israel na Europa, se não for o mais pró-Israel. É devido a afinidades, ao fato de, para os poloneses, o povo judeu, o povo irmão, vivemos juntos um milênio, é muito tempo. A criação do Estado de Israel foi possível graças ao esforço, suor e sangue de muitos judeus poloneses. Então, existe um vínculo muito forte. Muito obrigada por essa entrevista à Comunidade na TV. Muito obrigado e agradeço a todos.